Música Pronto pra hoje, animado com essa conquista, mas vamos embora, a jornada é grande, vamos à luta! Música Final do jogo, tá comemorando aí mais um resultado positivo, mais três pontos aí pra que a gente possa entrar sempre os primeiros aí na tabela. Oi Tacão, Tacão, tu ouviu? Mavi ganhou o jogo e eu ganhei um título, Tacão. Quem é Tacão agora? Olha, isso aí é conhecido, Mavi ganhou uma partida sem querer o empate, mesmo avaliado esse título era meu. Todos os títulos aqui, o Meman conquistou, com Copa do Brasil, vários acessos, Copa do Nordeste, Pernambucano tem um trilhão de campeonatos, Meman. Mavi é um copo, mano. Mavi é um copo, mano. A gente tem que seguir esses três pontos aí, isso é importante pra gente aí no campeonato. O coelhinho ali só quer dar risada. É um coelhinho meu ou coelhinho? O coelhinho é o coelhinho da Páscoa lá, o menino lá, o Thales. Pega no meu pé, pô. Pega no pé aí, pô. Ele é o único jogador que consegue tocar a bola em câmera lenta. A gente gosta de tudo, né, Pedro? Não dá pra mim! A gente gosta de tudo, né? A gente gosta de tudo, né Pedro? Eu quero que vocês projetem junto comigo aquilo que nós queremos, que é ir para a parte de cima da tabela para disputar a paga de libertador, porque quando vai acontecer outra história, é hoje, a decisão para nós, tá certo? Cada espaçozinho hoje é preenchido por um jogador nosso, em 90 minutos vamos dar a bola para dentro, não vamos dar a chance que eles querem que é o contra-gol. P Warren, poupon, poupon, poupon! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos com o problema! Aplausos 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 E ele foi, né? Quando eu digo pra vocês que vocês tem alguma coisa dentro que tá empobada que vocês não conseguem botar pra fora, que não tem explicação científica que a capacidade de superação de cada um de vocês e avançar e de repente quando vocês acham que não tem porra nenhuma, vocês vão lá e buscam alguma coisa que está no interior de vocês que não tem explicação científica ao ser jogado com propriedade hoje, quem quer alguma coisa não quem vai entrar na competição brigando para não cair, ou brigando para nenhuma coisa pequena, e é isso que o torcedor quer, é isso que cada um de nós queremos é isso que o futebol precisa botar para fora, jogar com vontade jogar com alegria, jogar por alguém jogar por alguma coisa, saber o que que você está fazendo naquele lugar, naquele momento então você vai para casa, podem ir para casa hoje, nós estamos no caminho certo, vai acontecer muita coisa boa, jogamos no campeonato já temos um mas tem muita coisa boa para acontecer pode ter certeza, nós continuamos com essa família não é só os jogadores não, a família é esporte, é muito grande, são pessoas que estão totalmente envolvidas com a gente, com o nosso processo tá certo? Cada um de nós tem que ter essa preocupação de encontrarmos uma identidade, nós não encontramos não encontramos nossa identidade é só nós seguimos em cima dela trabalhamos em cima dela cada dia sabendo que tem mais um degrauzinho para subir, cada dia um degrauzinho para subir, Itapura tem mais de uma decisão a inteligência que nós jogamos hoje vamos jogar contra o futebol na América do Sul, sul-americano cheio de manha, cheio de coisa essa inteligência que nós jogamos hoje para ganhar o jogo, porque o Magrão não fez absolutamente nada não foi porque ele não fez nada não foi porque nós jogamos agendimos e sabíamos tudo que eles iam fazer e deixamos de passo para eles vai para casa hoje, rapaziada, tranquilo fizemos a nossa função muito bem feita e hoje eu queria dar os parabéns para a condição técnica para todos os funcionários vamos para Salgueiros, 7 horas de ônibus vamos lá como campeão e hoje aqui nós jogamos na garganta dos caras os 90 minutos então parabéns aí pessoal da preparação física fisioterapia e aí esse juvenil aqui tocrião entendeu? tá crescendo ô Diego, fala do gol do gol maravilhoso sabe quem é o pênalti lá no sul